Sim, essas pancadas se tornam bastante expressivas na região sul do país e também frequentes. No decorrer das próximas semanas, as pancadas voltam a ganhar força e os acumulados tendem a ser elevados na região sul. Os índices de umidade do solo já estão mais elevados em grande parte, especialmente das áreas em rosa, e os pastos já vêm sendo beneficiados por conta do retorno das chuvas. Os próximos cinco dias serão de pancadas fortes de chuva, principalmente na faixa oeste gaúcha. Volumes de 50 até 70 milímetros podem ocorrer nessas regiões. Agora, nas áreas restantes, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também do oeste paranaense, as chuvas ainda ocorrem, mas com menor volume. Os volumes de água nessas áreas não ultrapassam os 15 milímetros. Já no decorrer do segundo período, essas instabilidades ainda seguem concentradas no sul do país, porém agora as pancadas mais fortes ocorrem principalmente no Paraná. Volumes de até 50 milímetros podem ocorrer no estado paranaense. Segue chovendo mais forte também no estado de Santa Catarina e também no norte gaúcho. Do oeste ao sul do Rio Grande do Sul, as pancadas se tornam mais fracas e isoladas. No decorrer do terceiro período, as chuvas ainda se concentram no sul do país, mas agora perdem força em grande parte dos três estados da região sul. Agora os volumes de água ficam mais concentrados nas áreas centrais de Santa Catarina, onde pode chover até 30 milímetros. E nas demais áreas da região sul, a tendência é de pancadas mais fracas e com volumes mais baixos. Então durante as próximas semanas, os pastos seguem beneficiados por conta do retorno das chuvas na região sul. E essas pancadas tendem a ser de forte intensidade, garantindo o aumento dos índices de umidade do solo. Obrigado. Obrigado.